Olá, consultores! Bom dia, boa tarde, bom almoço. Nós estamos no meio do dia, né? É o dia à tarde aqui, nessa transição. E é o momento em que a gente se reúne aqui no meu Instagram pra falar de consultoria. Meio de consultoria é o nosso intervalo aí do dia pra você se aprimorar, se atualizar, pra você tirar suas dúvidas, pra gente trazer assuntos relacionados à consultoria que você pode aplicar ainda hoje, aí no seu trabalho, aí onde você está. Deixa eu ver quem tá aqui comigo hoje, quem já chegou. Ingrid, Fernanda, Ana, Paula, Silvio, Evelyn, Beatriz, Clara. Tudo bem com você, gente? Téia Beloto. Bom almoço pra você! Hoje nós vamos falar sobre os POPs relacionados à higiene e saúde dos manipuladores, tá? Nós, durante essa semana, falamos sobre os POPs, estamos falando sobre os POPs, aliás, e já falei sobre o POP de higienização das instalações e equipamentos imóveis, já falei sobre os POPs de controle de pragas, já falei sobre os POPs de higienização do reservatório de água, tá? Estão todos salvos aqui no meu IGTV, depois você confere. E hoje nós vamos falar sobre esse POP exigido pela RDC 216, que está relacionado à higiene e saúde dos manipuladores. Tudo que está relacionado aos manipuladores da RDC 216 tem três focos, tá? A higiene pessoal, a capacitação e a saúde, relacionada à proteção do alimento, né? Em relação à contaminação. Então, nós temos que dar atenção também nos POPs em relação a isso. A legislação fala sobre a lavagem de mãos, fala sobre não usar adornos, a barba, maquiagem, acessórios, né? Fala sobre o uso correto dos uniformes, fala sobre... Como que eu posso dizer? A questão dos objetos pessoais, né? Que não podem estar ali na cozinha. Então, existem várias regras, né? Que o colaborador, o manipulador deve seguir, pra que a gente consiga, em relação a eles, também implementar as boas práticas no estabelecimento. E os POPs, então, pra ser esse direcionamento, pra ser o documento que vai descrever, né? O que pode, o que não pode fazer, como consulta, como orientação pra essa equipe. Então, desde a saúde, nos POPs, nós vamos descrever quais são os procedimentos que a empresa adota em relação à saúde do colaborador, né? O que a RDC-206 exige em relação à saúde? Diz sobre o colaborador ser mudado de função caso ele tenha algum sintoma ou alguma lesão que comprometa o alimento. Então, ele tem que ser mudado de uma função, mudado de função pra que ele não manipule alimentos, não prepare alimentos. Se ele está nessa condição, ele tem que ser afastado, então, da função de preparação dos alimentos. E a questão dos exames que ele precisa fazer, né? Que comprove que ele está apto aí para manipular alimentos. A gente chama de exames periódicos, que quem orienta ou quem determina qual exame vai ser feito é o médico do trabalho. Então, o estabelecimento tem que encaminhar o colaborador pro médico do trabalho. No médico do trabalho, ele vai entender a função do profissional e vai definir quais exames serão feitos, geralmente sangue e fezes. E aí sai um atestado que a gente chama de ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que vai, então, comprovar que esse colaborador está apto e pode trabalhar ali dentro da cozinha. Então, se o estabelecimento segue essas regras, nós vamos descrever isso nos POPs. Quando o colaborador, ele está cometido de alguma enfermidade ou de alguma lesão, ele é afastado de função, ele é mudado pra uma função onde ele não prepara os alimentos, e que ele é submetido a exames periódicos, anualmente, semestralmente, enfim, depende da frequência que é cobrada aí na sua cidade, pra que ele possa estar apto para a manipulação dos alimentos, tá? Em relação à higiene pessoal, nós vamos falar, então, sobre a questão de lavagem de mãos, passo a passo de lavagem de mãos, frequência de lavagem de mãos, uso correto dos uniformes, né, que foi o resuminho que eu fiz aqui no início. Então, tem que usar os uniformes só nas dependências do estabelecimento, com trocas diárias, né, o uniforme, ele é uma barreira de proteção entre a cozinha, os alimentos e o corpo do colaborador, a roupa que ele está, né, por baixo, de repente. Então, a gente precisa orientar a equipe desse cuidado que tem que ter com o uniforme. O uniforme não é pra vir de casa uniformizado, né, não é pra sentar no chão com o uniforme, não é pra deitar lá fora no almoço, né, com o uniforme. Por quê? Porque ele é essa barreira, ele é essa proteção entre o corpo do colaborador e o ambiente que ele vai entrar, que é a cozinha, que é o ambiente que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que proteger esse ambiente, pra que esse ambiente proteja os alimentos, né. Então, esse cuidado, ele é essencial. E a questão de usar a touca, né, de não utilizar os adornos, não usar esmaltes, unhas compridas, tudo que possa ser um contaminante externo, né, não pode entrar dentro da cozinha. Então, tem que ter unhas curtas, limpas, sem esmaltes, não é permitido uso de maquiagem. E aí, a gente vai trazendo todos esses pontos pra equipe, pra que nos pops eles possam seguir, tá. O pop vai, a gente tem a legislação que diz isso, mas na cozinha, quem vai dizer pro colaborador isso são os pops, tá. A legislação é pra nós, pro dono, a equipe vai seguir o passo a passo do pop, as orientações que o pop diz. É importante também que tenha cartazes educativos, se você quiser usar aí como um aliado pra você, em relação a essas orientações, cartazes educativos que lembram o colaborador de estar sempre com a touca, né, de não ele entrar com o celular na cozinha, de não, de lavar as mãos, né. Então, a gente pode usar os cartazes educativos como esses alertas, esses lembretes. E nos pops a gente também descrever tudo isso. E em relação à capacitação da equipe, o que a gente deve descrever nos pops? Como é o programa de capacitação do estabelecimento do cliente, tá. Então, ele tem esse programa de capacitação periódico, ele treina os colaboradores com uma frequência específica, com temas específicos, né. Se sim, a gente tem que descrever como é feito no local. Então, vamos supor que a cada três meses ele treina a equipe em relação às boas práticas, né, higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. Ou, sempre que entra um funcionário novo, a equipe passa por essa capacitação. Ou, enfim, né, depende de como o estabelecimento faz ali internamente. Nós vamos descrever, o pop descreve como é feito ali no estabelecimento. Eu não vou inventar coisas nos pops, ah, eu quero que seja feito assim, olha, a legislação diz assim. Em relação à capacitação, a gente descreve nesse documento o que de fato é feito, tá. Em relação à saúde também. Então, eles fazem os exames de com que frequência, quais exames, tá. Em relação à higiene pessoal, esse pop vai ser mais orientativo, vai ser mostrando a forma correta de se fazer. Então, a forma correta de se lavar as mãos, a forma correta de usar os uniformes, a forma correta em relação a adornos, aos cuidados com a higiene pessoal. Então, esses pops, eles podem ser feitos num único documento ou documentos separados. Então, eu posso fazer um pop só de higiene, um pop só de saúde e um pop só de capacitação. Eu acho que fica até mais didático pra eles consultarem e entenderem, tá. E o pop, então, de capacitação e de saúde, a gente descreve exatamente como o estabelecimento faz, né. Quais são os procedimentos que eles adotam de exames e o cronograma, a programação de treinamentos da equipe. Em relação à higiene pessoal, então, a gente descreve como ela deve ser feita pra que eles possam consultar e fazer, tá. Em relação à pops, gente, eu preciso entender que esse documento, ele descreve a operação como deve ser feita. Quando a gente pensa em higienização, quando a gente pensa no controle de pragas, isso dá pra ser seguido à risca. Mas quando a gente pensa no pop da equipe, vai ser mais uma orientação, um direcionamento. Não é um passo a passo, de fato, como é o de uma higienização de uma câmara fria, por exemplo, que eu vou descrever como uma receita de bolo, tá. Nesse dos manipuladores, você vai perceber que não dá pra descrever dessa maneira. Então, a gente vai descrever como é feito no local, né. O que é feito, como é feito, quando é feito. E se der pra citar um passo a passo, por exemplo, na lavagem de mãos dá, então, a gente cita. Mas, por exemplo, em relação aos outros cuidados com a higiene pessoal, a gente só vai citar o que não é permitido ou o que é permitido, tá. Então, só pra vocês entenderem um pouco da prática, porque às vezes a gente fica pensando em descrição passo a passo. E vai ter situações que não cabem um passo a passo. Por exemplo, nessa dos pops dos manipuladores, tá. Então, a gente vai descrever o que é, quando é feito, mas não vai ter um passo a passo, uma regrinha em tudo. Então, a gente, entendendo isso, fica mais fácil de fazer o pop, fica mais fácil de entender esse documento, tá. Então, nós temos quatro assuntos que são abordados nos pops, segundo a RDC 216, né. Que é a manipul... opa, olha eu. Tanta coisa que a gente sabe da legislação que fala inverte. Mas é, primeiro, higienização das instalações e equipamentos imóveis. Depois, controle de vetores e pragas urbanas. Depois, higienização do reservatório e higiene e saúde dos manipuladores, tá. E aí, no pop de higienização das instalações e equipamentos imóveis, a gente vai descrever o passo a passo de higienização de tudo isso. No pop de controle de pragas, a gente vai falar do controle preventivo e do controle corretivo de pragas. Do pop de higienização do reservatório. Nós vamos descrever o passo a passo da higienização desse reservatório. A frequência, os produtos utilizados, enfim. E no pop de higiene e saúde dos manipuladores, nós vamos falar, então, sobre a capacitação da equipe. Nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde e os cuidados com a higiene pessoal. Lavagem de mãos, uso de uniformes, a questão de adornos, maquiagem, barba, unhas, enfim. Tudo isso, tá. Então, são assuntos que se complementam, né, a higienização, o controle de pragas e a parte dos manipuladores. Se complementam em relação ao que diz respeito às boas práticas serem implementadas no local. Mas são documentos que são feitos separadamente, tá. Então, vamos lá.